Pra todas as mina firmeza, pra todos os carapestes, vai começar mais uma, na Batalha da Leste. Ah, caralho, é um double tree família, pela primeira vez na Batalha da Leste, a gente já fez umas 7 edições de mina, é a primeira vez que a gente bate. Primeira família, não tem repesagem, fechou? 17 MCs, muito obrigada, Juliana, o que é que eu amei? Cola pra cá, Gama MC! E cortou pra cá, ladies? Sim! Aê família, eu quero que vocês dê um grito bem bom pras MCs, mano, porque, cê é louco, ninguém tá de... Ninguém veio à toa, né? Vou falar que ninguém tá de retaque. E aê família, muito barulho para a Sona, voz! Monstras Bravas, eu quero que você levante a sua mão aí em casa, a gente tá vendo tudo que vocês estão mandando, Eu quero que vocês aqui levante a mão também, porque a gente não veio à toa, certo? A gente vai mostrar pra aqueles do lado de lá, que quando eles vêm ali, ó, lá na tela deles, que isso aqui é a resistência, isso aqui é o movimento e nós nunca vai calar a nossa voz, certo? Porque nós é mais, caralho! Quando eles tentam calar, nós só se divertem, que nós tiram o negócio na cara dos loucos. Mas, enfim, quem começa das três aí, porque eu tô curiosa. Família, nessa ordem aqui. Olha lá. Família, vai ser Lady Si, sol na voz, depois Gana. 15, 15, 30, 15, 15. Levanta a mão geral, levanta a mão geral, família. Tá acabando a primeira fase? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Eu acho que você é do Montrit, é que tem o tripo de sangue aí, hein? Hoje, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente, que isso? E aí, plateia, vocês são conhecidas pela maior plateia, a melhor plateia de batalha. Então faz por onde, levanta a mão, levanta a mão. E aí, calanho, é gostador, é batalhão. E, 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 e. Isso é batalha, isso é minha filha, nem que se diz, é que essa batalha é do quê? Batalha da Leste! E tá gerando, semífero, 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 e tem essa batalha é do quê? Batalha da Leste! 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 Primeira vez na casa, certo? Zona suta na casa, do Capocu. Seja bem, vinda! Vem lá, ê! Aê, 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 aê! Ah, 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 ah! Então satisfação pra mim. Eu mando aqui, ó. Sua cunha até trava, mas a gente diz, faz a chafina. E foda-se que não tiver mic, porque eu rimo de qualquer jeito. Esse que é o baque e essa que é a fita que eu sei desenvolver, porque é de um jeito, eu tenho ideia e proceder, que é pra você levar e pra ir na sua mente, que eu sei que até quem tá em casa já até sente. É um jeito diferente, é assim, não sei se já acabou, mas é isso mesmo, independente se você não gostou. Ei, 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 ei! Falou logo, gente, você vai deixar. Não! Nós é contra o sistema, nós é contra a milícia, nós é preta de quebada contra a milícia. Mas fala agora, nesse proceder, voar com a papazua, acaba com você. Cê sabe que eu rimo agora sem lorota, primeira vez que eu vejo um urucu e uma bosta. Cê sabe que sua rima é pra minha e você não vem pra na minha porque você é a patrícia. Mas assim vou te falar, nem preciso dessa consciência pra poder rimar, porque eu posso emanar muito mais a minha glória, porque eu falo alguma coisa porque ninguém me diz afora. Cê acha? Cê acha que eu sou um urucu? Eu tô pra trás de uma fênix que renasceu em si, e tu também talvez pode até renascer, porque é pra essas duas que hoje eu pago assim pra ver. Se eu entre em fundo, se eu entre em fundo, se eu entre em cima, eu também não me acho. Eu, 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 eu... Eu não tô passando os pano pros mano, eu boto a loma Pra entender que a gente não tá cumprindo errado Porque pra mulher de mim vocês tem que rimar um bocado Muito mais que aparência A gente vai rimando, mostrando nossa entência Você não vem pá, porque nós três é diferente Eu grito na cara dos caras e na vagina de mulher Cê sabe que eu posso até travar Mas a rima é rap, bumep, eu vou desenrolar Tô aqui primeira vez, gavião de Itaquera O clima tá frio, mas a sol é quem te muda a atmosfera Então sabe que na rima cê não faz com os aliados E eu sou uma bosta e cê não prova o contrário Que cê é boa zona, é isso que cê vem falar Então na fita agora eu quero ver você provar Se você é isso mesmo, o que cê fala é as ideias Porque cê fala de mim pra animar a plateia Pra tentar levar o clima Que é essa que é as ideias Se esse papo é de mina Cê ainda não é mina É só uma menina E eu sou a mulher que te interessa Foda-se Aê família, muito barulho pra essa bacola Aê família, gostaria de explicar pra vocês que vai passar duas Entendeu? Pro próximo round Eu quero que vocês façam muito barulho pra ficar explícito a votação de vocês, ok? Puxem a votação, minha parceira Karenzinha E aê família, por quem começou? Muito barulho para a Lady C Na sequência, muito barulho para a Sol na voz Muito barulho para a Gana MC Gana MC, só na voz para o terceiro round Lady C, muito obrigada por ter colado Seja bem-vindo, entendeu? Colar pra vezes Fala aqui que é o seu arroba Onde que a gente te encontra? Meu arroba é Andelani Lady C Se a gente segue lá, eu sigo de volta É isso mesmo Satisfação, Batalha da Leste Tamo junto E o que vocês querem ver? Solta o DJ de novo Solta o beat DJ Medusa Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Os manos batem de mão, as minas batem de pé Lugar de mulher é onde ela quiser Os manos batem de mão, as minas batem de pé Lugar de mulher é onde ela quiser Lugar de mulher é aqui pra poder rimar e também representar Eu sei que você tampa isso muito bem Mas se aqui ganhar de mim Tente ser alguém Alguém que chega e olha no olho Você sabe que acorda, já vai no seu pescoço Você sabe que há pouco tempo eu faço hip hop Mas esse puto é o que trocou com a deusa da morte Não conta com a sua sorte, só conta com a sua fé Eu sei que também você é uma mulher de fé Você sabe que agora você se desanda Você é cigana, eu sou a pomba, gira e você some É bate e volta, mas sem revolta Eu desde que dessa vida nada me comporta Só que me comporta é o rap, por isso eu faço Lugar de mulher é onde ela quiser Isso não é bem fácil Eles acham que é fácil, eles acham que é mínimo Mas a gente vive pra viver discrimindo Eu discrimindo, não, é toda essência Que eles discrimindo só por nossa aparência E não sabem É bate e volta, eu quatro Não sei me confundir Independente, eu chego fazendo um free Eu sou preta de quebrada, sou artista Quem é polícia é racista Tenta me atacar, mas eles não conseguem Independente, eu chego É dois, mas mas sim, só pra nos conformar Eles tentam no final das contas nos matar Mas nós não estamos aqui pra nos matar Se contra a mata é feminicinha, eu só quero inspirar Só que sua rima é fraca, então me explica Porque na favela as balas são exatas Sempre do povo, preto, do greco Por isso eu uso contra todo o preconceito Eu sei que as balas são exatas Mas eu faço assim pra elas terem rotas E eu faço assim pra eles tirarem as cotas Pra que sejam igual todas as nossas vidas A minha vida é o rap É ser artista Já falei que o sistema luta contra a milícia Eu tô aqui pra demonstrar o meu amor Foi o meu plano todo dia que regou a minha força E luta contra a milícia Mas eu faço rap pra luta contra a malícia Porque eles sabem que numa rua esquina Não sabem que sobrevence Que a mim não é a rima Ele vai ficar Tietchan!